Sabe, sabe, sabe como é as festinha da nossa tropa Acontece de tudo e ela já brota pras foda Os cria sem massagem, a neném bebe fica louca Menina com menino, tudo beijando na boca É só botada concentrada na terefa da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na terefa da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na terefa da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na terefa da danada Tu toma e não para, tu toma e não para É só botada concentrada na terefa da danada Tu toma e não para, tu toma e não para Sabe como é as festinha da nossa tropa Acontece de tudo e ela já brota pras fodas Os cria sem massagem, as neném bebe fica louca Menina com menina, tudo beijando na boca F.U.P.U.P.U.P.E S.O. Botada concentrada na chera E cada danada tu toma e não para Tu tome e não para Só botada concentrada na chair Cada danada tu tome e não para Só botada concentrada na chair Cada danada tu tome e não para Tu Tommy não para